É difícil escolher um destaque nos móveis da Artefato, por isso eu deixei para os profissionais escolherem o seu Destaque Artefato. Meu nome é Ana Paula de Castro, eu sou arquiteta. Eu sou Sanderson Porto, sou arquiteta. A gente fez no Artefato o estar íntimo e a gente criou um ambiente de estar que está mais voltado para o conforto, é um ambiente para uso da família, para um uso mais restrito, mais particular. Então a gente fez um ambiente que visa o conforto, a gente usa muito o linho, a gente usa materiais naturais, é um ambiente descontraído, preparado para receber a família, onde as pessoas possam ter as coisas que gostam, a coleção de livros, os quadros preferidos, e é um ambiente de leitura e de encontro familiar. Então a gente fez esse ambiente totalmente voltado para o convívio familiar. Bom, e o nosso Artefato esse ano trouxe algumas novidades para a composição do ambiente. Foi uma poltrona da Azul e a novidade principal é a cadeira Bouvrier. Você pode fazer parte do nosso programa. Entre em contato conosco através do site telefônico que está no seu vídeo e fale do seu traço ou seu cartão de visita. E o traço de hoje é da arquiteta Sônia Prado. Confira! Traço, um oferecimento a três interiores, despertando o seu estilo. Goiás Fechaduras Módulo, Esquadrias e Acabamento O quadro traço de hoje é com uma designer que não tem traço e sim o do cliente, não é isso mesmo, Sônia Prado? É isso, Lohane. O ser humano é individual e precisa ser tratado como tal. Me fala agora sobre o traço do projeto dessa casa. É para uma família com dois filhos que gosta de receber, que prefere conviver em casa do que fora. Daí toda essa integração. E o seu escritório de arquitetura foi responsável tanto pelo projeto arquitetônico quanto de decoração? Exatamente. É uma reforma, mas é uma grande reforma. Pouco ficou do original. Então nós fizemos a parte de arquitetura e de interior também. E por que esse atrio aqui? Foi uma escolha do cliente ou foi uma escolha sua ou uma opção sua? Na verdade o atrio foi uma escolha minha. Por ter a escada que dá acesso à parte íntima tão na entrada da casa e como sala é pequena, como atrio é privilegiado. Agora fala sobre essa integração aqui de todas essas salas. Também é uma tendência isso, né? A integração dos ambientes. Foi também uma sugestão sua? Olha, nem foi colocada em questão. Era opção nossa. Já havíamos falado anteriormente sobre a possibilidade de uma casa nova. Eles já são clientes há muitos anos. E já foi dito, quando formos fazer a casa nova, vamos integrar tudo. Então ficou subentendido. O projeto saiu assim, foi imediatamente aprovado e atendeu a expectativa deles. E os pilares são de pastilhas de madeira, né? A proprietária me disse que ela queria um espelho e você optou pela pastilha e que no final ela gostou muito do resultado. Fala um pouco sobre isso. O espelho está lá, só que ele está na mesa. Eu achei que a madeira ia dar um pouco mais de aconchego. Ela ia ficar mais bonita como ficou mais bonita. Na verdade, ela queria ver espelho e o espelho está aí na mesa. Essa casa também tem um diferencial, que é o pub, né? Que é uma opção também dos clientes? É, é uma opção deles. Eles gostam de receber. Meu cliente está aprendendo a cozinhar. Então ali é um lugar específico para isso. Receber os amigos, bater um papo, mostrar os lotes culinários. É a opção deles. E a escolha da cor, que é um ambiente mais escuro, né? Por que essa escolha? Eu acho o preto requintado, aconchegante para esse tipo de ambiente. Projetei, eles aprovaram e ficou. Agora vamos falar do quarto gêmeos, né? Que cada um tem o seu espaço. São um quarto para os dois, mas cada um tem a sua individualidade. Não é isso? É isso. O que acontece? Em conversas com a mãe, ela me disse que os meninos, eles são muito ligados, gostam muito de estar juntinhos para dormir. Mas ao mesmo tempo se desentendem por questão de organização, um pegar a coisa do outro. Aí eu resolvi abrir a parede, emendar os quartos. Eles dormem juntos, eles conversam, que é o que eles realmente fazem questão, de estarem juntos na hora de dormir. Na hora de estudar, cada um tem a sua mesa. Na hora do banho, cada um tem o seu banheiro, o seu perfume. E o seu armário também individual. Resolveu, as brigas terminaram. Conversando também com a sua cliente, que é proprietária dessa casa, ela falou que te admira muito também. Uma das suas qualidades é você procurar atender outras necessidades, além do que existe no mercado. Por exemplo, os móveis. Se não tem no mercado, você vai atrás, você desenha, você mesmo fabrica esses móveis. Fala um pouco sobre isso. É porque a partir do momento que você cria uma intimidade mesmo com o cliente, você começa quase a adivinhar o que ele quer. E se não tem no mercado, por problema de dimensão, qualquer coisa assim, não tem outra alternativa. Tem que se fazer, atender o gosto do cliente. É uma satisfação muito grande o brilho nos olhos. É isso aí, o nosso programa vai chegar ao fim. Quero agradecer o carinho e a audiência de todos. Fiquem agora com o seu Som de Casa e até semana que vem. Som de Casa é um oferecimento no Nindô. Meu nome é Jeová Pereira, sou empresário e o meu Som de Casa é Fábio Júnior. Programa de Casa é um oferecimento. Perceflex, há 23 anos, fazendo parte do seu ambiente.